Música O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nesta semana, no programa Saber Direito, estou ministrando o curso de Direitos da Personalidade. Na aula 1, estudamos aspectos introdutórios atinentes às características, conceito, classificação, natureza e titularidade dos direitos da personalidade. A partir da aula 2, verificamos separadamente os direitos da personalidade trazidos no Código Civil, a começar pelo direito à honra e à imagem. Na aula 3, tratamos sobre o controvertido tema do direito ao corpo e todas as suas nuances e ligações em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na aula 4, tratamos do direito ao nome, como direito à identidade pessoal. E na aula de hoje, nós estudaremos o direito à privacidade. Dentro da tipicidade aberta que o Código Civil traz, os grandes grupos de direitos da personalidade, entramos agora no direito à privacidade, no direito também chamado à intimidade. E dentro do Código Civil de 2002, a nossa análise irá começar pela leitura do artigo 21. Bom, primeiro lugar, temos aqui a inviolabilidade da vida privada. Nesse dispositivo, o legislador não apenas protegeu a vida privada dentro de um controle espacial, ou seja, onde quer que a pessoa se encontre, a sua privacidade deve ser respeitada, como também verificou a possibilidade de tutela quando houver uma violação a esse direito de privacidade. Essa questão da tutela pode se dar, como já mencionamos, de forma preventiva, evitando a violação, ou de forma repressiva, fazendo cessar a violação que está ocorrendo em relação ao direito da personalidade. Dentro do nosso esquema de estudo, precisamos observar aqui os enunciados aprovados nas jornadas de direito civil que dizem respeito a esse dispositivo, ao artigo 1º. E evidenciam-se aqui dois enunciados da quinta jornada de direito civil. Vamos à leitura de cada um deles e ver as conclusões que podemos extrair. Vamos começar pela leitura do enunciado 404 da quinta jornada de direito civil. A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados, sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de informações que versem especialmente sobre o estado de saúde, a condição sexual, a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas e políticas. Este enunciado está trazendo aqui a tutela da privacidade, como veremos mais adiante, dentro do aspecto da análise dos bancos de dados, das informações que são apreendidas das pessoas e o tratamento que essas informações recebem. Então aqui ele fala que a tutela da privacidade, ela compreende esse controle no espaço, no contexto e no tempo. A pessoa tem o direito de controlar como os seus próprios dados estão circulando. Note que nós estamos na era da sociedade tecnológica. E de acordo com esse boom de informações, de evolução cada vez mais rápida da tecnologia e dos meios de comunicação em massa, torna-se cada vez mais complexo o diálogo que, no entanto, se faz necessário entre o direito e a mídia, entre os veículos de comunicação e os problemas atinentes ao direito, como esse que eu acabei de apresentar, de que forma os dados pessoais são tratados por quem os detém. Mais adiante, como eu mencionei, nós verificaremos essa questão do banco de dados. Esses enunciados são apenas para amplificar a nossa visão acerca do artigo 21. O próximo que eu mencionei é o enunciado 405 da 5ª Jornada de Direito Civil do CJF. Ele diz o seguinte Então imagine o caso em que comumente se vê os bancos de doação de sêmen, em que a privacidade do doador é tutelada. Então, veja aqui, informações genéticas, tutela das informações genéticas, são parte da vida privada e não podem ser utilizadas para fins diversos. Eis aí um exemplo, o exemplo da manutenção do anonimato do doador de sêmen. Questão também bastante controvertida quando vista em cotejo com o direito que aquela criança que nasceu, proveniente daquele sêmen, tem de saber a sua ascendência biológica. O direito que aquela criança tem de saber quem é, no caso, o seu pai. E o modo positivo que isso pode influenciar no seu desenvolvimento, tendo em vista que é um ser humano em formação. Então, note que não temos aqui soluções prontas, análises finais, conclusivas, mas sim sempre questões em que será preciso fazer uma perfeita ponderação para que se possa chegar à melhor solução. A gente observa que a norma do artigo 21, ela está em plena consonância com o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que foi mencionado lá na nossa primeira aula, que foi o grande passo na evolução dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que protege-se em todos os aspectos a intimidade da pessoa, e não apenas isso, concede-se ao titular a possibilidade e instrumentos para que se possa pleitear a cessação daquele ato abusivo, daquele ato ilícito. Isso porque justamente a raciolégia dessa normativização é a de resguardar o direito das pessoas em relação a eventuais intromissões indevidas de terceiros na esfera da sua vida privada. Atualmente, o tal chamado direito de ser deixado só, o direito ao pleno isolamento, o direito a estar só em si, ele encontra-se, na verdade, tendo que ser visto sob um outro viés. Quem bem trata disso é Stefano Rodotá. E, pelos avanços tecnológicos, nós verificamos que o uso cada vez maior de lentes teleobjetivas de longo alcance, de binóculos potentes, interceptações telefônicas, os grampos telefônicos, divulgações de enfermidades e diversos abusos que são cometidos no âmbito da internet, afigura-se cada vez mais complexa a tutela da privacidade no direito brasileiro. Então, vamos lá ao conceito de privacidade. O que vem a ser, então, privacidade? Essa noção remonta à sociedade burguesa norte-americana do final do século XIX. E a primeira noção de privacidade foi tida justamente como essa acepção do direito a estar só. Privacidade seria o direito a estar só. E, é claro, que esta acepção vem sendo superada com o direito contemporâneo. Como eu mencionei, Stefano Rodotá, ele leciona que, na atual sociedade da informação, tendem a prevalecer definições mais funcionais desse conceito de privacidade, sendo que essas definições, em diversos modos, vão fazer referência à possibilidade do sujeito conhecer, controlar e monitorar os seus dados que se encontram em fluxo. Como assim? Dentro da sociedade da informação, a pessoa teria até mesmo o direito de interromper o fluxo de informações que referem-se a si mesma. Então, isso seria, na visão atual, a visão atual de privacidade, nesse sentido, do controle das próprias informações, do controle da circulação dos próprios dados e não mais o direito de ser deixado só. Então, essa visão moderna é importantíssima, principalmente em relação aos novos problemas que a dinâmica social apresenta diariamente aos tribunais. Daí, precisamos analisar a questão da inviolabilidade da vida privada da pessoa natural. A vida privada, portanto, ela é inviolável. Não há dúvidas, então, que a pessoa humana, em sua vida, tem essa proteção, uma permanente proteção, justamente em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que existe uma constante colisão entre a tutela da privacidade e todas as demais ocorrências que são típicas da sociedade globalizada. Vale ressaltar, no entanto, a questão da jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência, elas entendem não ser a privacidade um direito em si absoluto, já que a proteção desse direito, a proteção do direito da privacidade, ela poderá ser afastada em determinadas situações, em virtude de razões plausíveis que venham a superar o direito individual daquela pessoa. Como, por exemplo, se estivermos falando de alguma questão que diga respeito ao interesse público. Deverá ser privilegiado o interesse público, nesse caso, em detrimento do direito à privacidade individualmente considerado daquela pessoa. Então, toda análise, ela deve se pautar dentro de parâmetros que levem a funcionalização dos institutos em plena consonância com os ditames constitucionais. Vamos agora para uma pergunta. As pessoas públicas têm direito à privacidade? Questão importantíssima. Em primeiro lugar, como eu venho ressaltando, desde as aulas anteriores, que cotidianamente existe a referência à pessoa pública. Mas sempre é bom ressaltar que, tecnicamente, o mais correto seria falar em pessoa notória, porque as pessoas, elas são, por natureza, privadas. Feita essa ressalva, que eu sempre procuro mencionar, como fica a questão da privacidade das pessoas públicas? As pessoas públicas, elas têm, então, esse direito? Pense, como toda pessoa, ela tem personalidade. Se tem personalidade, ela tem a proteção dos direitos da personalidade. E, ainda mais, por ser uma pessoa notória, as celebridades, as pessoas famosas, elas estão muito mais expostas a riscos de violação à sua privacidade, à sua intimidade, do que às demais pessoas. E seria um enorme contrassenso não tutelar a privacidade das pessoas notórias. Assim, respondendo à pergunta, as pessoas notórias têm direito à personalidade, sim, têm direito a, em caso de violação aos direitos da personalidade, se utilizarem da efetiva tutela, seja preventiva ou repressiva, e, se houver dano, o direito à respectiva indenização ao ressarcimento. Assim, o direito deve, muito mais fortemente, proteger essas pessoas que se encontram, pela sua profissão, pelo que exercem, mais expostas a violações. Portanto, as pessoas notórias, elas têm direito à personalidade, à proteção dos direitos à personalidade, e são as que também sofrem grande número de violações em virtude daquela questão que eu mencionei quando estudamos o direito à imagem, da falsa parametrização de pessoa pública e lugar público. Por quê? Porque há quem se utilize do argumento, dos parâmetros de local público e pessoa pública para o uso desautorizado da imagem daquelas pessoas. E você acaba invadindo, de certa forma, a privacidade. Note que, muitas vezes, mais de um direito da personalidade é violado com uma determinada conduta, como nesse caso que eu estou falando. uma ofensa à imagem e à privacidade. Invadiu a privacidade, publicou uma imagem. Então, é preciso sempre verificar que essas pessoas estão muito mais expostas a esses tipos de risco. E, por isso, merecem ser tuteladas. Daí, é importantíssimo verificar que qual é o intuito da proteção da vida privada? É permitir a plena realização, repito, dos direitos da personalidade em consonância com a dignidade da pessoa humana. Esse é o valor fundamental do ordenamento jurídico e de toda metodologia. É no que toda a metodologia civil constitucional se ampara. Podemos notar que pelas decisões da jurisprudência, cada vez mais os tribunais superiores, vimos isso pelo STJ, pelo STF, tem trazido essa interpretação constitucionalizada do direito civil, vindo a cada vez mais fortalecer essa doutrina tão importante para a proteção da pessoa como pessoa e não mais como apenas proprietário, como era na ótica patrimonialista dos códigos anteriores do código civil de 16. Dessa forma, conseguimos verificar a relação entre a privacidade e a dignidade da pessoa humana. É nesse sentido que elas se relacionam. no que tange a privacidade, a vida privada, o próprio artigo 21, como mencionado, traz a possibilidade da tutela repressiva e da tutela preventiva no seu caput, quando ele chega e diz que é possível fazer cessar ou impedir que haja uma lesão à personalidade. daí nós já conseguimos verificar que o legislador ele na verdade não procurou, ele não se limitou a cuidar do momento patológico da violação ao direito da personalidade. Ele foi além numa atitude de prevenir quando se vê quando se vê a iminência da ocorrência de uma violação. violação. Nesse sentido, o direito brasileiro ele não abriga uma questão importantíssima chamada teoria do consentimento implícito. Por que estou falando isso? Porque se eu estou falando da tutela da privacidade, para a vida de uma pessoa ser divulgada por meio de uma imagem, de um vídeo, é necessário a devida autorização, autorização prévia. Quando eu digo que não se admite a teoria do consentimento implícito, significa dizer que em relação às pessoas que aparecem em locais públicos, isso não significa dizer que por ali elas estarem, elas estão sujeitas a serem retratadas e que estejam conscientes disso. Então, não se abriga a teoria do consentimento implícito em relação a pessoas que aparecem em locais públicos. Essa teoria de consentimento implícito entende que as pessoas que estão em ruas, parques, assistindo uma partida de futebol, um show, elas se expõem ao risco da publicidade de modo que podem sair acidentalmente num filme ou numa fotografia. Ou seja, o fato de estar na rua não vai significar que a pessoa tenha consentido que a sua imagem venha se tornar pública, possa ser retratada de forma pública, principalmente se isso gerar algum embaraço, alguma espécie de constrangimento. daí que nós temos aquele ponto da falsa parametrização da pessoa pública e do local público. Não é porque se trata de uma pessoa notória que onde quer que ela esteja ela poderá ser fotografada. E isso para a publicação dispense a sua autorização. De toda forma, sendo pessoa notória, ou não, haverá a necessidade de autorização. O uso das lentes cada vez mais potentes, sendo capazes de fotografar no interior das residências, é completamente abusivo. Está adentrando na vida privada da pessoa. Quando está na rua, tendo invadido a sua privacidade, privacidade, temos também a questão do falso parâmetro do lugar público. Não é porque está no local público que pode ter aí uma carta branca para sair retratando a pessoa na condição em que estiver. Então, deve ser sempre utilizada a técnica da ponderação para não se violar o direito à privacidade das pessoas. Vamos agora falar sobre outro ponto importantíssimo que diz respeito à proteção dos dados pessoais e à existência de bancos de dados. O direito à privacidade na atualidade, ele abrange não apenas a proteção da vida íntima, da vida privada, mas também a proteção dos dados pessoais. atualmente o direito à privacidade não é mais visto apenas naquela esfera do direito de estar só como vimos, mas no direito de controlar os seus dados, de verificar o ambiente em que seus dados circulam, de ter um controle sobre as informações que empresas detenham e também nesses dados se incluem características físicas, características genéticas, religião, saúde, se a pessoa tem alguma moléstia grave e a privacidade ela sendo definida como direito ao controle dessa coleta e da utilização dos próprios dados privacidade, perdão, dos próprios dados pessoais, ela vai impor deveres não mais apenas negativos, não mais deveres apenas de abstenção, mas ela vai impor deveres positivos, ou seja, não existe mais só o dever de não se intrometer na vida alheia, dever de abstenção, mas também o dever positivo no sentido de solicitar prévia autorização para o uso do nome da pessoa em determinado cadastro, em determinado banco de dados. nós observamos atualmente com frequência na realização dos mais variados cadastros que às vezes nos são propostos que se nós não fornecermos certas informações sobre o nosso perfil, sequer conseguimos ir para a etapa subsequente do cadastro. E aí entra a questão dessa coleta de informações que tem o fim específico de trazer um perfil do consumidor. Eles traçando as empresas a iniciativa pública privada dependendo da esfera traçando um perfil do consumidor ela pode pautar melhor a sua política de marketing ela pode pautar melhor o spam que envia para o seu e-mail ela vai ver o seu perfil de consumo por meio dos cookies nós vamos falar uma série de questões que eles passam a ter conhecimento em virtude das informações que nós mesmos fornecemos quando preenchemos determinados cadastros e não nos damos conta. então toda essa questão da proteção dos dados pessoais deve ser analisada em conjunto com a questão desses bancos de dados e o que será feito com esses dados que dizem respeito a nossa natureza. Infelizmente o código civil de 2002 não trouxe um dispositivo falando sobre os bancos de dados no entanto o CDC no artigo 43 disciplinou buscou proteger a privacidade do consumidor o artigo 43 protegendo esse vulnerável e lá ele diz o seguinte o consumidor sem prejuízo do disposto no artigo 86 terá acesso às informações existentes em cadastros fichas registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele bem como sobre as suas respectivas fontes. Daqui nós já verificamos que o CDC nessa postura protecionista disciplinou no artigo 43 tem 5 parágrafos a questão do banco de dados que não veio disciplinada no código civil de 2002. Vamos a mais uma pergunta nesse momento. em relação à privacidade como fica o caso das biografias não autorizadas? Tema que está na pauta dos principais meios de discussão biografias não autorizadas bem um tema cuja análise requer muito cuidado e seu principal cotejo é sempre em relação o direito à privacidade. Esse gênero literário de biografia ele tem minguado com o passar do tempo justamente por uma postura muitas vezes mais restritiva das cortes judiciais. Em virtude mais uma vez de falta de normativização da temática a maior parte dos magistrados acaba por eleger uma solução muito abstrata e muitas vezes absoluta no sentido de fazer cessar aquela comercialização até por meio de uma liminar ou fazer cessar o escrito então essas posturas acabam por enfraquecer o gênero literário propriamente da biografia. um ponto importante e aqui em relação ao tema nós vamos apenas fazer ponderações é que deve ser verificado que quando o biografado autoriza ao biógrafo que seja realizada a sua biografia surge surge a questão de que eventualmente poderia acontecer do biógrafo quando estivesse escrevendo a biografia apenas escrever coisas que fossem do agrado do biografado justamente para contar com a prévia autorização e o que muitos historiadores falam em relação a isso é que será que seria uma biografia legítima já que nós estaríamos lendo algo que estaria perfeitamente delimitado de acordo com o que o biografado quer que os outros saibam a seu respeito esse é um ponto que é levantado além disso sempre quando há a falta de normativização nós precisamos nos valer de parâmetros de critérios para ponderar até que ponto haveria uma ofensa ou não a um direito da personalidade então verificando o caso concreto trechos da biografia precisamos verificar alguns critérios os critérios seriam os seguintes o grau de interesse do público no fato que está sendo relatado o grau de conexão entre esses fatos e a trajetória pública do biografado se tem alguma ligação de fato o grau de descrição que foi atribuído ao fato pelo biografado a intensidade da repercussão emocional do fato sobre o biografado e o modo que o fato foi descrito sempre o modo em que algo é retratado influencia de maneira importantíssima além disso é preciso verificar também o cuidado que foi adotado pelo biógrafo na apresentação das versões do fato seguindo é claro o dever que o biógrafo tem de sempre apresentar os dois lados e mais lados se tiver muitas vezes tem mais de dois então esses são parâmetros que à primeira vista devem ser observados pela jurisprudência muito ainda precisa ser maturado nesse terreno em relação à jurisprudência como ocorre na jurisprudência essa análise pormenorizada precisa ser feita coisa que em momentos iniciais os tribunais não hesitavam em simplesmente conceder liminares e fazer cessar a divulgação a comercialização daquela determinada obra e mandava recolher tudo dessa forma é preciso verificar sempre isso que exigir uma prévia autorização pode desfigurar a real história do biografado por outro lado também não resta dúvida que o direito é incontestável que o público tem a informação ele vai se limitar a aspectos públicos que digam respeito a vida do biografado mas é claro que existem aspectos privados da vida de um ídolo que podem interessar ao público aos seus seguidores como a sua vida comportamental seu estilo de vida e nesse ponto você acaba ingressando na privacidade então essa utilidade ao público ela deve ser ponderada face a proteção da privacidade daquela pessoa que está sendo retratada sempre essa verificação essa informação que está sendo passada por meio da biografia é útil o suficiente para que se passe por cima um pouco da privacidade do biografado não sei o caso concreto é que vai delinear são situações que casuisticamente deverão ser resolvidas quando levadas ao judiciário e muito mais a análise pelos tribunais superiores notadamente o STJ e o STF bom ainda temos o caso de biografias póstumas no caso em que a pessoa já faleceu e alguém precisa autorizar como se faria isso seria necessária a tomada de consentimento de todos os herdeiros um tema mais uma vez muito delicado até mesmo porque sabemos que as questões atinentes à família e a direito das sucessões muitas vezes envolvem problemas discussões desentendimentos e caso não houvesse um consenso uma deliberação quanto a autorizar ou não seria um procedimento demorado complexo então nesse caso deveria ser verificada o consentimento no caso do cônjuge e dos descendentes de modo a reproduzir no âmbito existencial já que estamos falando de direitos extra-patrimoniais de direitos da personalidade uma exigência própria de direitos patrimoniais como se verifica no direito das sucessões então a questão das biografias não autorizadas é um tema que precisa de uma forte influência da jurisprudência uma atuação firme nos casos concretos sempre se valendo da técnica da ponderação quando temos dois interesses juridicamente relevantes em conflito que no caso é o direito à informação e a tutela da privacidade outro tema muito importante diz respeito à privacidade na internet como fica a privacidade na internet hoje cada vez mais complexo se torna entrar num site e não ter todo o seu caminho percorrido e praticamente gravado por servidores vamos analisar aqui especificamente o problema do spam e também dos cookies spam são mensagens que são enviadas de forma eletrônica para vários destinatários em sua maioria são mensagens de conteúdo publicitário e em verdade ela representa um dos maiores inconvenientes da comunicação virtual e diversos países têm editado normas para coibir a questão do spam ainda não temos no ordenamento jurídico brasileiro uma edição nesse sentido no brasil embora estejam atualmente em tramitação no congresso nacional projetos de lei que se ocupam sobre esse tema spam especificamente eles eles ainda não foram objeto de uma regulação específica além disso outro problema tormentoso diz respeito aos cookies cookies eles são uma espécie de dados que são trocados entre um servidor de uma certa página da internet e o computador do internauta quando você acessa esses cookies são o que permitem que aquele determinado site saiba por exemplo automaticamente o seu login e a sua senha fica ali armazenado no computador ocorre que esses cookies eles são utilizados também com fins publicitários eles percorrem todo o perfil do usuário naquele computador e passam até mesmo a enviar para o seu e-mail ofertas de produtos quem nunca se deparou com a seguinte situação você entra num site na internet por exemplo para a compra de um tênis vai comprar um tênis está pesquisando olhando e decidiu não comprar apenas olhou no dia seguinte pode abrir um um site qualquer um na área lateral terá ali a publicidade específica em relação ao que você procurou tênis e demais circunstâncias do tipo nesse sentido podemos verificar que a questão do spam é tão problemática quanto a dos cookies eles estão intrinsecamente ligados a partir do momento que quando o usuário ele é completamente rastreado na internet ele tem mais uma vez o seu perfil traçado e empresas disso se utilizam para o envio de ofertas em relação a produtos e serviços notem então que cada vez mais a nossa vida privada está devassada na internet mas é importante saber que a privacidade deve ser tutelada é preciso que sejam criados mecanismos mais eficientes seja de forma de tutelar preventiva ou repressivamente as invasões de privacidade no âmbito da internet outro ponto importante diz respeito aos sites de busca quando você coloca o seu nome já experimentou colocar seu nome num site de buscas e ver as informações que aparecem a seu respeito na internet é algo muito curioso porque muitas vezes você sequer sabe que tal informação a seu respeito estava pública para quem quisesse ver alguma foto as redes sociais de uma maneira geral tem um papel muito forte nessa questão da privacidade sendo cada vez mais devassada muitas vezes pelos próprios servidores das redes sociais a partir do momento em que diante de uma decisão judicial de fazer cessar determinada interferência ainda assim não é feito desobedece uma ordem judicial de retirada de uma determinada informação da internet por exemplo então são questões extremamente delicadas que exigem uma análise muito mais aprofundada e estou passando noções para que vocês possam formar o próprio raciocínio jurídico acerca de temas tão controvertidos vamos a nossa próxima pergunta o que é o direito ao esquecimento direito ao esquecimento bom onde situa-se o tal direito do esquecimento que foi realizada a pergunta estamos dentro da sociedade tecnológica onde a privacidade tem sofrido cada vez mais violações e aí entra a questão importantíssima do direito ao esquecimento imagine que uma pessoa em uma determinada época conduziu a sua vida de uma tal forma e que tempos depois ela não mais fazia desempenhava uma determinada função e que na atualidade propriamente aquilo possa inclusive causar constrangimento imagine alguém que cometeu um grave crime anos atrás e tempos depois aquilo é veiculado pela mídia tempos depois mesmo fazendo renascer um tema que praticamente já havia entre aspas caído no esquecimento daí entra o chamado direito ao esquecimento a partir dessa reformulação da ideia de privacidade deve-se refletir acerca da possibilidade da pessoa limitar a autonomia dos órgãos de imprensa em relação às suas próprias informações em relação às suas informações pessoais mesmo que sejam informações oficiais e verídicas a respeito dessa pessoa sempre é claro em especial numa situação em que no passado essa pessoa foi de alguma forma hostilizada a questão que se coloca a saber é se a qualquer tempo a pessoa poderá ser cobrada por atos que foram cometidos há épocas atrás há tempos atrás isso pode constantemente fazer renascer imagina o caso de alguém que cometeu um grave crime já cumpriu a pena isso já passou muito tempo e a todo momento isso é trazido pela imprensa seja num programa seja numa reportagem nesse sentido vamos observar o que foi aprovado nas jornadas de direito civil enunciado 531 da sexta jornada de direito civil do CJF diz o seguinte a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento então é importante lembrar claro que o direito ao esquecimento ele teve a sua origem histórica justamente nesse campo no campo das condenações criminais e ele surgiu como parcela importante do direito dos ex-detentos a ressocialização como que eles poderiam se ressocializar se a todo momento viesse à tona aquele fato que foi praticado aquele crime mas que já foi cumprida a pena seria a eterna estigmatização da pessoa além disso é não se atribui pelo direito ao esquecimento não se atribui a nenhuma pessoa o direito dela reescrever a própria história ou modificar fatos que por ela foram praticados mas apenas é verificar com que finalidade aqueles fatos estão sendo relembrados e ter o direito ao esquecimento então o direito ao esquecimento é outro tema que exige a análise firme por parte dos tribunais e o STJ muito bem tem se posicionado acerca do tema nos casos concretos em que eles são apresentados sempre no sentido é de promover o que eu sempre estou falando a ponderação dos interesses que aparentemente se apresentam em conflito que são nesse caso quais a liberdade de informação e a privacidade da pessoa no sentido de que embora aquele fato tenha ocorrido deixa esse fato no passado porque ao passado ele pertence então é nesse sentido que se dá o direito ao esquecimento e temos ainda nesse aspecto controverso da privacidade um outro ponto para finalizarmos o nosso estudo diz respeito ao uso de microchips uso de microchips subcutâneos como fica essa questão em relação a tutela da privacidade bem o outro setor importante é essa questão de verificar a autonomia da pessoa a autonomia corporal porque colocar um chip subcutâneo também está mexendo com o direito ao próprio corpo então seria uma ofensa se fosse o caso ao direito ao corpo e à privacidade e muitas vezes verificamos que essa questão dos microchips podem servir para coisas boas como para violar a privacidade pode servir para o monitoramento de pacientes para o controle de bovinos principalmente depois do mal da vaca louca o controle de cada animal o histórico e a identificação do respectivo proprietário mas também esses microchips podem ser utilizados em boates como assim no sentido de que por meio daquele microchip que estaria inserido subcutaneamente na pele servir como um cartão de consumação para a boate então você consumiu lá o refrigerante a bebida alcoólica era como se passava aqui a mão suponhamos que estivesse aqui e debitou era só o que faltava colocar os dados do cartão de crédito na outra mão e pagar em débito com a mão então são questões que violam a privacidade frontalmente em determinados casos a conclusão que eu quero chegar falando dos microchips é que não se pode utilizar do argumento dos avanços tecnológicos para promover na verdade verdadeiras violações à privacidade e assim ferir frontalmente a pessoa humana em sua dignidade fizemos então é um apanhado geral de todo controle e direito da privacidade é claro que muitos outros problemas são verificados mas de forma contextualizar bem nós vimos aqui é o conceito de privacidade no viés tradicional e no viés moderno vimos também como que deve ser o parâmetro para verificar se houve de fato uma afronta à privacidade o conceito de privacidade como se dá a tutela questões controvertidas como uso de microchips os dados e os bancos de dados e finalizamos com a questão das biografias não autorizadas eu agradeço a sua atenção durante todo o nosso curso um forte abraço e até a próxima você tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br para a gente